Música Olha! Quem é essa aqui? Que isso? Fala aí, fala pra ele Peppa Você gostou? Hã? Solta filha, isso quebra É pro seu aniversário Dinossauro Dinossauro Que lindo, um monte de Peppa Gostou? É pro seu aniversário, né? É Que lindo Que lindo Que lindo É Oi amores, tudo bem? Bom, desculpa estar assim Meio diferente hoje Meio vida louca Mas é porque o meu cabelo aqui Aqui não estava meio assim colaborando Sabe? Tá meio oleoso e tal E como eu estou nessa correria de preparativos Então eu toquei uma touca e vim assim mesmo Pra não deixar de fazer o vídeo Tá bom? Bom, então hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês Algumas coisas que eu estava super ansiosa Pra chegar Veio de longe, minha gente Veio lá do... Ceará Ceará? É isso Ceará sim São as peças de biscuit Que a Clara Fonseca me enviou Já tinha comentado com vocês É... Então chegou em minhas mãos essa semana Manu E tivemos alguns imprevistos É... Porque a Clara adoeceu Infelizmente Ela ficou doente Então deu uma atrasadinha Mas ela fez o que pôde Ela enviou pro Sedex É... Ela mesmo pagou do bolso dela e tal E... Enfim Chegou Tá tudo ok Tá tudo ok Oi Tá Tá Mamãe vai mostrar Tá tudo aqui E eu vim mostrar pra vocês E... Gente Ela arrasa A gente tem que confessar Porque as peças realmente são muito lindas Eu vou começar aqui com o topo do bolo Que ela fez Ela perguntou do jeito que eu queria e tal Daí eu mandei uma fotinha pra ela E ela tentou assim Criar É... Mais ou menos igual Ela tentou criar É... Com referência no modelo que eu mostrei pra ela Então tá assim Olha o topo do bolo Ai gente Tá muito Muito fofo Aqui ela botou a Peppa de Fadinha né Aí aqui o número 2 É a velhinha ó Dois aninhos Aqui tem o ursinho da Peppa É o Ted né É o Ted E vai super combinar com o bolo Gente com o bolo fake Então ficou muito fofa gente Eu tô apaixonada Muito linda Ó Ai que lindo É claro que eu vou guardar Depois vou colocar no quartinho dela Eu tenho de um aninho também Tá ali no armário Ficou muito fofa Aí gente ó Veio tudo assim ó No saquinho bonitinho Com o cartãozinho dela aqui ó Ó Atelier Clara Fonseca Tem o telefone Aí aqui embaixo tá escrito ó Criação de peças em biscuit Noivinhos Lembrancinhas Topos de bolo Aí aqui tem o telefone 8 8 Que é o DDD de lá né 9 9233 64 65 Mas eu vou deixar todos os contatos dela Aqui na descrição do vídeo Pra vocês tá A página dela Que ela tem a A fanpage né Que ela mostra lá os trabalhos dela Tem cada trabalho assim Um mais lindo que o outro Então vale a pena vocês Olharem lá Como eu falei Ela não é daqui Mas ela envia né Lógico Então nesse saquinho aqui gente Veio as botinhas Que eu pedi pra ela fazer E gente Ficaram muito lindas Muito Vou mostrar aqui pra vocês Uma de cada cor Ó Ela fez nessas cores É a botinha gente Na lama Ai gente Que lindo Esses apliques É pra colocar no Na caixinha né De acrílico Ó Esse aqui é o verde Respingadinho de lama Olha que fofo gente Muito lindo Apaixonei Ó Tem o azul Azul Amarelinho Ai vai ficar muito fofo Gente Eu queria guardar Um de cada Um de cada cor né Vermelho E rosa Muito fofo Gente Veio uma coisa também Que eu não esperava Porque não tava combinado Dela enviar isso E ela enviou pra mim Que é uma peça Da mesa Enorme Gente Olha o tamanho Dessa pepa Pra mesa A Manu ficou louca Olha Opa Olha o tamanho Dessa pepa gente Olha Dá pra ter uma noção Aqui do tamanho né Peppa Pig Olha a pepa De fadinha É a pepa Olha gente O tamanho disso Vai ajudar a enfeitar a mesa É A pepa Tá com cheirinho De biscuit né Então veio essa né Que eu nem tava esperando Clara Muito obrigada Eu amei Sério É Não Deixa aqui filha Porque quebra É pro seu aniversário É Veio duas Pepinha Né Pepinha Pepinha Acho que é a Pepinha né Acho que é a pepa mesmo Ou é a mamãe Não sei porque A cor da blusa da mamãe é laranja né E da pepa é vermelha Mais ou menos isso Aí eu confundo Mas essa acho que é a pepa mesmo ó Duas pepinhas Veio tudo embaladinho assim Aí aqui veio dois Papai Pig Papai Pig Né Que é o de verde ó Papai Pig É papai Pig É muito bonitinho Dois papai Pig Dois George com dinossauro A Manuela adora gente Dinossaurinho Dois George George Aqui dois dinossauros E dois É ursinho Ted Não filha Deixa aqui E dois ursinho Ted Aqui ó Tá vendo Esses apliquezinhos pequenos É tudo pra colar na caixinha de acrito E aqui vem um monte Pera aí filha E aqui vem um saquinho ó Com um monte de pepazinha De fadinha Olha Essa aqui ela vai ficar sentadinha No Na caixinha Deixa eu abrir aqui pra mostrar Esse aqui pra vocês E esse aqui tá uma graça Gente Esse aqui tá igual o do topo do bolo né Ó Só aquela menorzinha Olha que gracinha Esse aqui vai ficar sentadinha Lindo né gente Ai muito fofa Amei 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 Então foram essas gente As peças que a Clara me enviou Muito 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 obrigada Clara É muito lindo seus trabalhos Tá E eu amei essa nossa parceria Então é isso gente Quem quiser ir lá visitar A fanpage Tá tudo aqui na descrição do vídeo O link O telefone dela Tá Ah e lembrando Que vocês também tem 10% Nas encomendas com ela Tá É só usar o cupomzinho REMONTEIRO Que é o nome daqui do canal Que aí vocês vão ter o seu desconto Pra comprar com ela Tá bom Então é isso Espero muito 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 Que vocês tenham gostado Não esquece de curtir o vídeo aqui pra mim Tá Pra ajudar na divulgação do canal E se inscrever Se você ainda não é inscrito Pra receber todos os vídeos Em primeira mão E E é isso Muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau